Fala aí, povo, beleza? É novo aqui, eu me chamo Jorge, eu falo de Paysanducit, aqui no Paraná. Você viu na chamada do vídeo aí, aconteceu um negócio bem chato nas Olimpíadas de Paris, que estão sendo disputadas ali em Paris, uma paródia do pessoal da LG, LGBT, tem outras siglas, mas não sei, porque eu também não vou ficar acompanhando, né? E reproduzindo assim de maneira sarcástica a ceia, né? A ceia do Senhor Jesus com os discípulos e tal, beleza. Qual que é a pegada? Isso me incomoda? Sim, me incomoda. Só que qual é o motivo realmente aqui desse vídeo? É que eu tenho visto os comentários, você pode ver nas postagens aí, tá? Você pode pegar no Instagram lá, o Assembleano de Valor, e ver os comentários aí embaixo da postagem deles, que eu não vou nem printar, porque chega a ser tão ridículo alguns comentários que eu não vou printar aqui. Poderia, mas não vou fazer isso. Comentários do tipo assim, ah, Deus agora vai pesar a mão sobre a França. Nossa, coitado dos franceses, Deus vai fulminar nisso aqui. Cara, vamos lá, vai. Se for por fulminar, por fulminar, Deus tem que fulminar o Brasil, porque a gente é muito sem vergonha na maioria das vezes. A gente, nós, cristãos, damos muitos vacilos. E, né, então se for para fulminar, tem que começar por aqui, que é uma nação que se intitula a que tem mais cristãos, e a nação que, no cenário político, envolvendo cristãos, é a que tem mais corrupção de todas, tá? Então, se for para começar a fulminar, tem que começar a fulminar aqui. É engraçado que isso te incomoda, essa parada da ceia? Incomoda também. Mas o que deveria te incomodar? O que deveria te incomodar o mercado de um gospel que estão fazendo com a palavra de Deus e com as músicas que Deus entrega a pessoas para glorificar o nome dEle? Não te incomoda um pregador receber 10 mil por mês, 10 mil por pregação, para ficar falando grosso e roncando, soltando frase de efeito? Não te incomoda um cantor ganhar 40, 50 mil reais? Dinheiro esse que talvez eu mesmo que trabalho todo dia não vou nem conseguir juntar, trabalhando. Não te incomoda pastores que vivem como verdadeiras celebridades e popstars? Não te incomoda também isso? Pastores andando com carros de milhões de reais? Não te incomoda? Pessoas do mundo gospel, celebridades do mundo gospel, ostentando bolsas, roupas, prédios, viagens hiper caras, enquanto os membros das próprias igrejas que eles foram lá se apresentar estão passando necessidade? Essas coisas aí também deveriam te incomodar, irmão. Deveria te incomodar também. O mercadão gospel não te incomoda? Ou você só se incomoda quando é os ímpios que estão zombando? Até porque, irmão, não era nem para mais dar dano e bope, porque eles tratam de ímpios, ok? Ímpios, no tempo da sua ignorância. Ignorância, alguns deles podem vir se converter posteriormente. Você se esqueceu que Paulo era um grande perseguidor do evangelho. Ele fazia coisas piores do que esse povo que está ali em Paris. E Ananias questionou a escolha de Deus e falou que ali é um vaso escolhido. E Paulo acabou se convertendo. Então, muita gente raipando aí, né? E o povão, o povão crente, eles gostam desse Deus de vingança, desse Deus que mata e tal. E quando nós vamos olhar a Bíblia de maneira fria, o que mais aborrece Deus é a nossa hipocrisia. Os que se dizem ser crentes, entristecemos Deus todos os dias. Blasfemamos todos os dias, negamos todos os dias. Mas não, Deus tem que mandar, tem que tratar com o povo, que nem crente é. Estava escanecendo de um relato bíblico, mas nem crentes são. E nós, que conhecemos a palavra e traímos uns aos outros, xingamos uns aos outros, enganamos uns aos outros. Tentamos prejudicar uns aos outros. Alguns de nós criam riqueza, pregando, criam riqueza, cantando louvores. Então, é essas paradas que te viram te incomodar. Entendeu? Lembra-se quando Jesus foi ser preso, ele e Pedro tiraram a espada para dar na orelha e deu na orelha do mano lá, do soldado. E eles falaram, meu irmão, bota essa espada na bainha aí. Não é o reino, não é esse modelo de reino que eu vim trazer. O próprio Jesus disse, a oração do Pai Nosso, irmão. Pega a visão aqui, Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, que é o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas não, estou vendo um monte de crente destilando ódio em comentário de Facebook e de Instagram. Aí você vai entrar no perfil dos crentes e você vê que é tudo meninão na fé, não tem maturidade nenhuma, tudo emocionadão. Então, meus irmãos, realmente foi muito chato o que aconteceu em Paris, muito chato mesmo. Mas mais chato é a nossa maneira de encarar, de ver, de enxergar o que está acontecendo na nossa nação. Esse mercadão gospel aí, que eu já alimentei em muito tempo e você alimenta, ou já alimentou também. Então, é isso. Que Deus venha até misericórdia daqueles que não conhecem a palavra e faça como foi na vida de Paulo. Vá porque, para mim, é o vá escolhido e ele, quando entra, quando tem um projeto de salvação, a pessoa pode estar na condição que ela estiver, fazendo o que ela estiver. Deus, através do seu espírito, vai lá e vai despertar esse homem para a verdade. Então, segura aí a sua indignação, eu sei que é chato, mas tem coisas muito piores no Brasil acontecendo no cenário evangélico. E eu não estou vendo esse incômodo todo dos grandes pregadores, das lideranças famosas. Porque no Brasil, espiritualidade aqui é medida por Instagram. Tem muitos seguidores, você é homem de Deus. Tem poucos seguidores, então, Zé Mané. É pastor ou presidente de mil igrejas, você é homem de Deus. Se for pastor ou presidente de uma igreja, você é um Zé Mané. Então, essas pegadas já não me iludem mais. Não fico com aquilo que realmente a palavra diz, beleza? Então, vamos orar para que Deus venha abrir os olhos desses que estão zombando e desses também do nosso meio, que estão enriquecendo cada vez mais as custas da palavra de salvação. Tá bom? É um vídeo um pouco, né, meio de protesto e tal, mas é assim que funciona esse canal aqui, ele é aleatório. Amanhã eu posso estar falando de outras coisas, beleza? Até mais, um grande abraço.